Fim da exigência de teste negativo para entrar na Europa. Vários países já estão aceitando brasileiros totalmente vacinados. Isso é bom por quê? Porque muita gente precisa viajar, tanto a trabalho, tanto a lazer, para visitar índices queridos, e não vai precisar daquela burocracia de fazer teste 72 horas antes, gastar mais dinheiro, além do planejamento, ver 72 horas PCR, 48 ou 24 antígeno, e também não vai precisar se preocupar com isso. Então trouxe aqui a lista de todos os países, pelo menos da maioria, porque são mais de 30 países os principais visitados pelos brasileiros. Mas antes de mais nada, para quem não me conhece, quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal Estruturando Ideias. Então inscreva-se no canal, ative as notificações, siga aqui o Estruturando Ideias também no Instagram, porque tem muito conteúdo legal, são mais de 7 anos, e aqui na descrição tem vários links legais de cursos, de várias coisas. E também de passagens com até 80% de desconto. Então vamos direto ao assunto que interessa. Alguns países já estão melhorando a flexibilização para a entrada de brasileiros. A primeira deles é a Espanha. A Espanha foi um dos primeiros países a abrir a porta para o Brasil. Então já pode entrar, se você está totalmente vacinado com todas as doses, você entra na Espanha com o ConectSUS. Ou seja, você vai imprimir ali o ConectSUS em português e espanhol, vai apresentar lá na entrada e não vai precisar fazer teste negativo para entrar na Espanha. Lembrando que alguns países que eu estou falando, que vou falar também, ele tem algumas regras um pouco diferentes, mas ao longo do vídeo eu explico. Mas já vamos direto a um desses que é bem diferente, que é Portugal. Portugal não exige certificado de vacinação brasileira, porque não tem essa reciprocidade com Portugal neste momento, mas você só consegue entrar em Portugal se você tiver um certificado europeu de vacinação. Caso contrário, vai continuar sendo obrigatório o teste negativo. Mas se você for para a França ou para a Suíça e validar o seu certificado do ConectSUS lá, você consegue entrar em Portugal e ficar ali em Portugal como se fosse o certificado realmente europeu. E já falando das regras, vários países precisam de 9 meses, são 270 dias para você ir para a Europa. Só que o próximo país que eu vou falar agora, que também está liberado, ele está exigindo 4 meses só. Por quê? Porque a França está pedindo ali e está agilizando com que todos os moradores, a população se vacine. Então eles estão reduzindo e botando 4 meses ao invés de 9 meses a validação. E outra coisa, todos os países que eu estou falando aceitam qualquer vacina brasileira. A França aceita também, só que a dose de reforço precisa ser Pfizer ou Moderna. Ou seja, no Brasil a gente só tem Pfizer. Caso você tome em outro lugar, pode ser a Pfizer ou a Moderna. E para você que ainda não tomou a dose de reforço e quer tomar a dose de reforço, você pode imprimir o formulário lá no site que eu vou colocar aqui na descrição também, falando que você já tem a passagem comprada, que você vai para a França e você tem que tomar a Pfizer. Porque muita gente ficou um tempo atrás escolhendo vacina, só que nesse caso você vai escolher para um bem maior, para poder viajar para o seu destino. Então você pega, imprime o formulário e mostra lá no seu posto que você precisa tomar a Pfizer como dose de reforço para entrar no país. Lembrando que, como eu falei, a França são 4 meses ao invés de 9 meses. Aceita a Coronavac? Aceita. Mas a dose de reforço tem que ser Pfizer ou Moderna, sendo que a Pfizer é a única que aceita no Brasil. Outro lugar também, Irlanda, Alemanha e Reino Unido. Esses lugares também estão sendo aceitos. Vou deixar, como eu falei, o link aqui, porque cada lugar está sendo um pouquinho diferente. O Reino Unido, a Inglaterra, por exemplo, você precisa preencher um formulário 48 horas antes. Mas, lembrando que todos esses países que eu estou falando, você não precisa mais apresentar o teste negativo. Como eu falei, o teste negativo, o PCR, custa entre 250 até 450 em alguns lugares do Brasil. E você ainda precisa fazer o teste, esperar o resultado, ver se está tudo bem, etc. Isso demanda bastante tempo. Com o fim de teste negativo para vários lugares, você consegue entrar muito mais fácil. Entre outros países, a Noruega e alguns outros países também, como eu falei, Espanha, Suíça, você consegue entrar de uma forma bem mais fácil. Eu reuni, principalmente, os países que os brasileiros mais procuram, e mais têm procurado ultimamente, como é a França, Portugal, Espanha. É a porta de entrada, geralmente, para o primeiro visita para a Europa, ou então para as pessoas que moram, para as pessoas que visitam, tem muitos parentes. Então, eu reuni esses principais países. A Irlanda também deixou de exigir o teste recentemente, se você tiver a dose vacinal. Agora, umas coisas que eu vou sugerir para vocês na hora de viajar. Deixe sempre o ConnectSUS ligadinho, baixe o PDF, imprima, deixa também no seu celular, caso você perca a folha, qualquer coisa, e sempre deixa nas três línguas. O ConnectSUS, ele deixa em português, em inglês e em espanhol. Então, são as três línguas aí que você vai usar em todos os lugares. Deixa tudo bonitinho, porque você vai funcionar e vai mostrar na hora lá da imigração, na hora que pedirem, beleza? E outra coisa, dê uma olhada no link, porque pode mudar. Provavelmente, não vai mudar nas próximas semanas, nos próximos meses, mas pode sempre mudar. Então, se você está pegando essa notícia aqui agora, de repente, daqui a uma semana mudou para o bem ou para o mal, né? Mas, então, é bom sempre dar uma olhada. Entre outros países aqui também da América, México e Costa Rica, México aí já liberou desde sempre, né? México e Costa Rica também estão liberando brasileiros. Outros países, a maioria na Europa, estão deixando o brasileiro entrar. Alguns não, por exemplo, Luxemburgo, de jeito nenhum. Mas a maioria dos países estão deixando, mas com um teste negativo. Então, se você precisar viajar para algum desses países, você vai ter que fazer o teste negativo para entrar, beleza? Dê uma olhada aqui, não esqueça no link. Você pode escolher no mapa, botar o país por país e saber todas as restrições e tudo o que está acontecendo. Eu não vou falar de todos, porque são mais de 25 países que estão liberados e ao longo do tempo aí, todos os outros países também vão liberar para brasileiro entrar, beleza? Então, espero que tenham gostado. Façam boa viagem. Coloca aqui na descrição se vocês têm viagem marcada, se teve alguma viagem desmarcada por causa da pandemia, porque eu quero saber. E também vamos trocar uma ideia aqui se vai ser útil para vocês ou não, beleza? Então, vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal, ativa as notificações. Não esqueça, tem todos os links aqui de todas as redes sociais, também dos cursos aqui do Estruturando em 10. Tem um curso muito legal, Invest Trip, que te ajuda a economizar, a investir e viajar mais. E também tem os links aqui com pacotes de viagens iradas, beleza? Vou ficando por aqui. Para quem não conhece e é novo no canal, eu sou o Álvaro Fernandes. Então, inscreva-se, ativa as notificações. Eu te encontro no outro vídeo. Valeu, um grande abraço. Fui! Fui!